A estrada de terra a 19 quilômetros de Ouro Preto já mostra o que está por vir. Belezas de tirar o fôlego. São Bartolomeu é uma das localidades mais antigas da região do Ouro. Pequenos acampamentos já existiam no lugar por ser ponto obrigatório de passagem dos bandeirantes, antes mesmo do descobrimento de Vila Rica. Aqui veio com as bandeiras que subiram de Sabará, subiram o Rio das Elas. Diferente da bandeira que descobriu o Ouro Preto, que era a bandeira de Antônio Dias. Então eles chegaram, foram subir no Rio das Elas em busca de ouro, minerando as margens do Rio das Elas, que tem fazendas antigas de mineração de ouro, e pararam na serra, não conseguiram transpor a serra de Ouro Preto para o lado onde estaria instalada Vila Rica. No século XVIII, devido à exploração do ouro nas Minas Gerais, São Bartolomeu recebeu uma grande quantidade de habitantes e se tornou centro comercial. Aqui, em alguns lugares ainda dá para ver, mas em cada cinco, cada daqui, três eram pontos comercial. Nós tínhamos loja, eu ainda lembro, loja de roupa, de calçado, farmácia, agência dos correios. Aqui fazia tudo. Hoje acabou. Além do comércio, outro ponto forte do distrito era a agricultura. E devido a abundância de frutas, os moradores iniciaram a fabricação de doces. Eu já sou bem maduro e ainda lembro da marmelada. Que é o primeiro doce que eles começaram a fazer, que foi marmelada. Não sei se foi algum dos bandeirantes que trouxe para cá, porque dizem que um deles ficou aqui ensinando o pessoal a plantar legumes, verduras e frutas. Naturalmente, toda a vida existiu doce. Já tinha alguém que tinha inventado doce. E aí eu já fiz muita marmelada, depois a goiabada. E a goiabada acho que deu mais certo do que o marmelho. O povo foi esquecendo do marmelho e ele acabou. Ainda hoje, a goiabada é um dos grandes atrativos do distrito, que é bem visitado na festa do padroeiro São Bartolomeu. A matriz em Honra ao Santo fica na rua principal da localidade e é motivo de orgulho e muita religiosidade. O pessoal daqui, eles são muito católicos, são muito devotos de São Bartolomeu. E o pessoal é muito participativo. Tudo que tem aqui na igreja, as atividades, os pastorais, eles participam. São Bartolomeu não pode nem sair para ele, para ser restaurado. Como a maioria dos distritos, São Bartolomeu se formou ao redor de uma igreja. Mas essa aqui tem uma particularidade especial, um sino de madeira, que segundo os moradores, é o único do país. Mas as histórias da igreja não param por aí. Eles contam aqui que antigamente, a igreja, eles queriam construir ela lá em cima no roche. Aí perseveraram, perseveraram, aí dizem os antigos, né, que São Bartolomeu dizia o antigo. E parecia uma vez aqui, ó, do lado esquerdo da igreja, debaixo de um pé de limão. E as crianças brincando aqui, encontram a imagem. Aí viram que aqui mesmo que tinha que ser construída a igreja. Aí construíram aqui a igreja para aí. A matriz de São Bartolomeu foi construída ao lado da capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que já existia no centro do distrito. Quem entra na igreja pode ver na lateral direito o altar da antiga capela, datada do século XVII. Uma joia barroca situada na Estrada Real. Em São Bartolomeu é história que não acaba mais. Lendas, religiosidade e narrativas da época do ouro foram passadas de geração a geração. Os habitantes sabem falar nem que seja um pouco dos tempos mais antigos, mas muita coisa mudou. Com o movimento de estrada de carro, foi vindo a mercadoria, foi acabando. Hoje o cavalo aqui já virou difícil, não é mais aquela tradição. Nós tínhamos a cavalhada. Hoje acabou. Ser um animal aqui para se arrumar é muito difícil. E assim vai ficando a mão de obra também para a gente fazer o doce. Antigamente era fácil, a gente chamava. Tinha as mulheres, o homem, tudo para mexer os taques, né? Hoje quase que é só as famílias que fazem. Hoje a população não passa dos 800 habitantes. Na maioria das famílias, os filhos vão para as cidades estudar e trabalhar. Mas aqueles que ficam ainda mantêm tradições e costumes que somados à tranquilidade fazem de São Bartolomeu um lugar tão especial. Olha, para mim é tudo, porque eu sou da cidade interior, nasci e criei em Ouro Preto, depois morei em Santa Bárbara, Belo Horizonte, e voltei aqui para São Bartolomeu, porque meu marido é daqui. Aí ele aposentou. E nós agora estamos morando aqui, estamos adorando. Eu acho aqui fora de cérebro para morar. Hoje você conheceu a história do Distrito de Santa Bárbara. que nasceu antes mesmo de Vila Rica. Na semana que vem, o assunto é mais saboroso. Nós vamos mostrar como é feita a goiabada Cascão, patrimônio imaterial de Ouro Preto. Não perca!